O governo de São Paulo inaugura essa passarela flutuante entre o rio Pinheiros para poder fazer a ligação do parque Mário Covas à ciclovia. Então é uma obra muito interessante que, dando certo, vai se estender por outros rios aí do estado de São Paulo. Então, a passarela flutuante aqui, um belo exemplo de obra de engenharia.